Música Aqui é Bahia O segundo é São Paulo O terceiro, viu, Grandotu? Nós aqui somos o quarto O senhor para ir para Sergipe Para Bahia é só pular, né? Não tem pular Você está indo para Bahia Então, o senhor está aqui no meio, olha Eu tô aqui, é, mas tudo é Brasil. Não é? Tudo é Brasil? É verdade, tudo é Brasil. E aí, galera? Meu nome é Claudio Souza, mais conhecido como Claudinho, da galera do skate. Tenho 27 anos, sou morador de Simões Filho, anda mais de 10 anos de skate. Não existe certo ou errado, existe o bom a se fazer. O planejamento da viagem foi ser planejado. Eu tinha saído da firma que eu trabalhava. Um colega meu, que era vizinho meu, Júlio Polo, lá na Bahia. Ele agora é residente lá em Paraíba, no João Pessoa. Ele saiu de férias também. E foi assim, foi ser planejado. Ele chegou, ele me chamou, falou, e aí Claudinho, bora. E eu tropei a viagem. Esse Mois Filho há uns picos legais, assim, de rua, né? Um gap, manual, umas bordas de barro ali mesmo, está aí. A cidade já tá, tá, é, massa. Eu passei por vários estados. Eu fui pra Paraíba, da Paraíba, fui pra Recife, de Recife, fui pra Alagoas, de Alagoas, desci pra Aracaju. Conheci pessoas muito legais, Pedro Vico, Jess One, Formiga, Osborn, ele me batia com Adelmo, Vico Sagaz, Diego Pereira. Gente muito fina, o pessoal. Tanto na Paraíba, também Aracaju, né? Tanto no Maceió, sempre que eu fiquei nessa viagem. Sempre coletando material, filmando, né? Fazendo o que eu podia. FDN Crio é uma equipe, um grupo de amigos mesmo. Galera, assim, a gente nos reunimos pra coletar material, pra alavancar mesmo o skate do Nordeste, né? Mas fora isso, principalmente aqui na Bahia, né? Fora isso também, nós somos amigos mesmo. A galera é bem, né, chegado de um com o outro, assim. Galera bem legal, assim, a gente sai, vai pras festas, viaja junto. Galera, assim, a gente sai, vai pras festas, viaja junto. Galera, assim, a gente sai, vai pras festas, viaja junto. Galera, assim, a gente sai, vai pras festas, viaja junto. Minha pretensão, né? Minha pretensão, né? Quem sabe um dia, né? Viver do skate, me profissionalizar, não sei. Se for vir, isso pra mim eu aceito de bom grado, assim, se um dia pra me profissionalizar, mas de qualquer forma o skateboard na veia, né, com amor no coração é mais importante. Tá vivendo, tá em harmonia, conhecendo pessoas, fazendo novas amizades, né, muito legal isso. E aí galera, ainda não, tô aqui hoje pra falar com o Claudinho, velho, moleque lá da Bahia, da Bahia faz um mês, quando o Claudinho entra o dia, o style eu me excluí, e todo dia sai pra andar, ou do lado, ou na rua, ou aqui perto de casa, com a Bahia mesmo, tá, a vibe é essa, velho, eu faço a diferença com o cara aqui, o style, né. Então, Claudinho Polo aí da Bahia, faz um mês que ele tá aqui, vou usar um mês que eu faço, né, que o cara tá aqui pra caramba, né, o cara tem uma vibe muito positiva também, isso é muito importante pra um rolê, a gente vai se divertir, e tá aqui pra fazer o trampo, fazer a parada acontecer, o cara merece. Eu agradeço a todos que eu passei, nomes que eu citei, que eu não citei, foram muito, muito gente fina comigo, me trataram muito bem assim, é, a mãe de formiga, né, dona moça, me tratou igual um filho mesmo, entendeu, eu me sinto irmão, eu tô comigo mesmo, a verdade é essa. A galera, o seu César também é gente muito fina, né, as mães, as borne, Pedro Victor também, Léo de Oliveira, o próprio Adelmo mesmo também, gente muito fina assim que eu conheci durante a viagem, né, Jess, Diego Pereira também, né, que eu fiquei um tempo na casa, as Alisson Cabeça também, quando eu tava na hora que a gente voltava, né, deu o maior apoio, o maior sangue bom mesmo, gente fina, é, e há muitos outros que eu não consigo lembrar agora, mas que eu sei que estão, estão dentro do meu coração mesmo, pelo apoio que me deram, assim, o Nordeste é muito, a galera é muito, pô, representa demais, velho, sem besteira, sem comentários, a galera é muito gentil, né, entendeu, a, tipo assim, uma vibe muito positiva, que a galera tem mesmo, entendeu, de abraçar mesmo os irmãos que chegam, o Nordeste é skate, né, com certeza também, que skate é skate, entendeu, e é, assim, eu agradeço de coração mesmo, a todos vocês, assim, que deram, né, o apoio e tiram, né, tiveram a vibe, né, a vibe positiva mesmo, passaram essa vibe positiva pra mim, velho, muito obrigado a todos mesmo, de coração mesmo, eu agradeço a todo mundo, como terem me tratado como irmão mesmo, entendeu, pra mim todos são irmãos mesmo, é verdade. Obrigado.